Olá amigos, estamos aqui hoje para falar sobre uma das maiores estreias cinematográficas deste ano. Diga-se este ano, 2021, já quase pós pandemia, teremos o lançamento de dois filmes especiais, sendo o primeiro deles, Duna, que é baseado no livro do mesmo nome de Frank Herbert, e Matrix, que será lançado em dezembro. Mas essa nossa fala é especificamente sobre o filme Duna, baseado no livro, como dissemos, do mesmo nome. Então, sobre Duna, nós escrevemos uma sinopse que saiu no livro Guia dos Melhores Filmes Espirituais, que diz o seguinte. Duna, o filme original é de David Lynch, agora com a direção de Villeneuve, que é de 1984, recomendado então em nosso livro Guia dos Melhores Filmes Espirituais. Nós, nas sinopses, usamos as palavras de Frank Herbert, onde ele diz, um homem é um idiota em não colocar tudo de si a qualquer momento no que está criando. Você está fazendo a coisa no papel, você não está destruindo, está plantando uma semente, então não se preocupe com a inspiração ou qualquer coisa como isso. É apenas uma questão de sentar e trabalhar, ou seja, foco. Nessas sinopses, colocamos o seguinte. Um filme icônico na ficção com muitos elementos de filosofia, religião e ecologia. Duna marcou época, baseada na obra de Frank Herbert, escritor, editor, jornalista e marinheiro americano, que especializou-se em ficção científica com o toque de filosofia e conhecimento do Oriente. O filme antecipa questões que aparecem no filme Avatar, com mais de 20 anos de antecedência. A especiaria minerada no planeta Arrakis, fonte do poder, remete claramente ao Unobtanium, de Pandora. Em 2018, o diretor Denis Villeneuve, de Blade Runner, em 2049, confirmou que fará uma nova adaptação. Duna, que será dividida em dois filmes, projetado lançamento para o final de 2020. Como vimos, o lançamento acontecerá agora em outubro de 2021. E a nossa fala é exatamente no sentido de mostrar e analisar as referências sobre filosofia oriental, fundamental, autoanálise, psicologia, apresentados em Duna, pela brilhante mente de Frank Herbert. Temos que lembrar que o trabalho do Frank Herbert no livro Duna, no livro Duna, ele antecipa questões que aparecem em Avatar e em Matrix, com décadas de antecedência. E também teve uma grande influência em Star Wars. E o próprio Jorge Lucas reconhece essa influência. Na tela, nós temos o cartaz dos dois filmes, das duas versões. A primeira, com Max von Sydow, Patrick Stewart, Linda Hunt e Sting, trabalhando, atuando. E agora a nova versão, a nova versão de Duna do Villeneuve. Como dissemos, a história de Duna antecipou Star Wars, antecipou Matrix e antecipou Avatar. e inspirou diretamente Star Wars, influenciou ou anteviu trechos do que é apresentado em Matrix, e também o cavalgar do verme monstro em Duna antecipa o cavalgar do dragão vulgador, o Turuk Maktou, apresentado em Avatar. Em tela, Frank Herbert, o criador genial de Duna. E eu vou começar essa exposição fazendo uma referência à litania. É claro que essa apresentação é uma tentativa de dar elementos para a compreensão, não só de quem vai ver o filme, mas ela toca diretamente a quem leu o livro. Porque uma imagem, uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas, temos que nos lembrar que Duna são seis volumes. Então, são milhares e milhares de palavras. Mesmo as imagens, e mesmo o diretor como Villeneuve, vai ter que fazer, no mínimo, dois filmes com pelo menos duas horas de duração cada um. Duna é uma saga. E, para quem leu o livro, ou para quem não leu, para quem vai assistir o filme, com certeza vai topar com uma expressão. Expressão essa que é a litania. a litania, a litania são palavras ditas em determinados momentos como autoestímulo, como auto-mantra, para quem faz parte do grupo daquelas senhoras bruxas, as uma corporação como o que? De feiticeiras, de mulheres que passam e treinam discípulas. Uma corporação, uma irmandade, aonde um grande poder mental, um grande domínio e influência através do uso da voz, através de forças com o que é chamado de pranabindu, dois termos sânscritos. Bindu é ponto, prana é a energia vital que está no ar. É, talvez, aquilo que em Star Wars é chamado de a força. Então, as benegeresit, essa corporificação de feiticeiras, detém o poder da voz. Com a voz, elas podem controlar pessoas e influenciar diretamente nos fatos. E a mãe do personagem principal, a mãe do herói, treina o seu filho nessas artes sem autorização, de certa forma, das benegeresites, da irmandade. e a litania diz o seguinte, não temerei, o medo é o assassino da mente, medo é a morte pequena que traz a obliteração, enfrentarei meu medo, não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim, e quando ele se for, voltarei minha visão interna para olhar a sua trilha. Por onde o medo passou, nada restou, apenas eu permaneço. A litania é muito poderosa, como se percebe, o que ela invoca é uma presença de espírito que está além de qualquer medo, além de qualquer temor. Mas a expressão, o medo é o assassino da mente, para um teosofista, para um membro da sociedade teosófica no Brasil, lembra uma expressão do texto consagrado de Helena Blavatsky que diz a mente é o assassino do real, a mente é o assassino do real. Como vocês devem ter visto na palestra anterior que fala em simulacros e simulação, a mente obtém os seus dados, as suas informações através de instrumentos sensoriais que são os chamados Gnanendrias, os órgãos dos sentidos pelos hindus, ela adquire esses dados pelos órgãos dos sentidos que são absolutamente falhos. Se eles são falhos podemos chegar a conclusões estranhas utilizando esse ponto de referência. Eu não temerei, o medo é o assassino da mente. A mente é o assassino do real, dizia Blavatsky. Mais um paralelo, quase palavra por palavra, quase sentido por sentido entre o que Frank Hebert coloca e aquilo que a teosofia prega como no livro A Voz do Silêncio. Nós temos na tela alguns dos personagens, O Barão, O Duque Leto, Duncan Idaho, Gourney, O Dr. Iwe, que vocês estão vendo em tela, os novos atores que encarnarão personagens centrais na trama de Duna. Não dá, entretanto, para falar sobre uma obra como Duna que tem um glossário com 280 e tantas palavras. Eu tenho aqui um glossário daquilo que é abordado em Duna, das palavras usadas em Duna. Frank Hebert não criou uma língua, um idioma como fez genialmente Tolkien no Senhor dos Anéis, que criou um élfico, que criou cindarim, que criou várias línguas para os personagens falarem, porque o Frank Hebert não era um linguista especializado em sacção, em islandês, finlandês, em nórdico, em línguas nórdicas, como Tolkien. Então, Frank Hebert utilizou um vocabulário, ele trouxe para o espaço, trouxe para a ficção científica um vocabulário utilizado em diversas tradições, sejam do budismo zen, sejam da tradição vedantina hindu, seja especialmente do sufismo. Do glossário colocado no final do livro um de Duna, de mais de 280 palavras, umas 70 palavras são de origem árabe, árabe e especialmente com conotação suf, o lado esotérico do Islã. E nós vamos deslindar o sentido de algumas dessas palavras. Nós temos na tela agora duas imagens. duas imagens que aparecem nas quais aparecem Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica e J.B. Rhein. Esses dois personagens influenciaram Frank Herbert. No livro Duna, ele fala no inconsciente coletivo, um conceito trazido à tona pelo Jung e fala no poder e na influência da mente, coisa estudada pela parapsicologia trazida por J.B. Rhein da Universidade de Duke. Frank Herbert não conheceu Jung pessoalmente, mas ele teve um contato com Ralph e Irene Slatery. Ralph e Irene Slatery eram dois psicólogos, um casal de psicólogos. Ralph era mais, vamos dizer assim, freudiano, mas a Irene, a sua esposa, estudou na Suíça diretamente com Carl Gustav Jung. e os dois eram amigos pessoais, os dois eram amigos pessoais de Frank Herbert. Então, aí houve uma troca de informações, de dados, que foram trazidos para dentro da obra que é Duna. Já o Hein, que era botânico, inicialmente, criou a cadeira de parapsicologia numa universidade americana e isso, as suas obras de experiências com telepatia, transmissão do pensamento, influência da mente à distância, também um trabalho muito conhecido na época, teve influência, como dissemos, na obra de Frank Herbert. Na tela, nós temos também alguns autores que influenciaram o Herbert, como James Fraser, que escreveu o Ramo Dourado, que era um estudioso na área de antropologia, em que ele, no livro O Ramo Dourado, ele fala sobre aquelas observações sobre o xamanismo, sobre as práticas dos diversos povos dos povos nativos, especialmente na influência e na utilização da magia simpática, da observação dos ciclos da natureza e dos mitos relacionados aos ciclos da natureza. Então, nesse livro O Ramo Dourado, que é um clássico de Fraser, esse livro também influenciou o Frank Herbert. E é óbvio que a obra de Joseph Campbell como O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces, que mostra a trajetória que o herói deve cumprir ao longo da sua jornada, desde o chamado para a aventura, a recusa do chamado, passando por várias etapas até a volta gloriosa para a casa com a pedra preciosa, com o Santo Graal, com a autoconsciência, com a consciência do aqui e agora, passando por todas as etapas de testes na Matrix até chegar a Zion, por mais dura que seja a realidade. Mas por mais dura que seja a realidade, a autoconsciência é o prêmio maior. A presença, a autoconsciência, a consciência de si, o perceber do pé balançando no ar que antes a gente não percebia, o pé plantado no chão que antes não percebíamos, a mão no queixo que antes não percebíamos, tudo isso mostra o quanto distraídos estávamos. o objetivo final, seja em Duna, seja Avatar, seja em Matrix, é o mesmo. É o autoconhecimento, é a autoconsciência. Mas vamos voltar a Joseph Campbell, que está em tela, acompanhado logo abaixo por Lorde Haglund. Lorde Haglund, para quem se interessa por escrita criativa, por quem se interessa em algum momento produzir um livro, escreveu as regras de Haglund, que são as etapas que aparecem, arquetípicas, que aparecem em todas as histórias. princípio, meio e fim, provações, testes, superação e conquista. O domínio do dragão, o alcançar da pedra filosofal ou da pílula vermelha. Então, Lorde Haglund escreveu essas regras e coloca isso em alguns de seus livros, como, por exemplo, o que está em tela, O Herói, um estudo da tradição do mito e do drama. Fica aí a recomendação literária. Lamentavelmente, parece-me que nenhum livro de Lorde Haglund ainda exista em português. Mas talvez o livro que mais influenciou Frank Herbert na produção de Duna seja Os Sábais do Paraíso. Os Sábais do Paraíso é um livro escrito em 1960 por Leslie Blanche. Leslie Blanche é uma escritora que nasceu em Londres e faleceu em 2007. Os Sábais do Paraíso influenciou diretamente Frank Herbert porque ele fala de um domínio de um povo tribal, da tentativa de domínio de um povo tribal que vive no Cáucaso, naquilo que seria hoje o Daguestão, a Chechênia, contra um império. então essa luta de um grupo tribal contra um grande império lembra a tentativa do imperador para deixar que aparece no filme Duna, que aparece no livro, em dominar um planeta que tem características especiais onde vive uma tribo como o que de Beduínos que vivem no deserto, que vivem nas areias desse deserto, que são os Freemen, os homens livres. Estes homens livres que vão receber, acolher Paul Atrides. Paul Atrides é o herói de Duna, é o primeiro herói de Duna. Ele é o Messias, ele é o esperado, ele é o One, ele é o Neo dessa história. E nesse romance, Os Sabres do Paraíso, ele não influenciou meramente, ele não influenciou meramente porque é uma luta de um grupo tribal arabizado contra um império que no caso na história dos Sabres do Paraíso é a luta dos discípulos e seguidores do Imã Shamil, chamado o Leão do Daguestão, é a luta dos discípulos do Imã Shamil contra o domínio do Kizar, do Império Russo. Mas não é só porque é uma tribo lutando contra o Império, tem várias passagens desse livro que quase são citadas quase que literalmente em Duna. Então, por exemplo, Chacobsa é um termo usado no livro Duna, que é uma língua falada por alguns grupos em determinados grupos étnicos, vamos dizer assim, em Duna. Mas, ao mesmo tempo, Chacobsa é uma língua usada na região do Cáucaso, mencionada no livro Os Sábios do Paraíso. Uma outra coisa que chama atenção é o Kinjau. A arma principal que aparece inclusive no trailer da refilmagem de Duna, a arma principal usada pelos Freeman é um sabre, esse sabre é uma faca longa como se fosse uma faca de caça, não é uma espada, não é tão grande quanto uma espada e não é tão pequeno como uma faca comum, é uma, vamos dizer assim, uma faca média como se fosse uma faca de caça, uma faca Bowie, né, que é chamado de Kinjau. E nenhum personagem do Cáucaso anda, nenhum homem no Cáucaso nos tempos antigos em especial andaria sem uma Kinjau. É como se fosse um samurai sem uma katana. Isso não existe, faz parte da indumentária. E é interessante porque no livro Os Sabres do Paraíso aparece uma frase típica de uma pessoa que é treinada em artes marciais específicas, né, nós estamos falando de um grupo guerreiro, né, nós não estamos evidentemente defendendo a violência pela violência, estamos mencionando, né, um aspecto literário dentro de uma história de um grupo guerreiro que diz o seguinte, no Sábios do Paraíso a expressão exata é matar com a ponta, com a ponta do Kinjau faltava arte, matar com a ponta faltava arte. Ora, em Duna a mesmíssima expressão aparece, matar com a ponta carece de arte, ou seja, matar com a ponta do Kinjau carece de arte ou falta arte, é exatamente a mesma expressão, né, ou seja, a arte marcial de utilizar o Kinjau tinha, vamos dizer assim, regras, como o manuseio da katana por um samurai tinha, tem regras, não é, então, vamos dizer assim, a cortes limpos e cortes que não são limpos, a forma exata de executar determinados movimentos, o que aparece em artes marciais cujo objetivo final é também o autoconhecimento, né, como o Aikido, né, que fala no caminho do Ki, é o caminho do Ki, Do é caminho, é o caminho do Ki, o caminho do Ki que é, que é energia, o caminho da energia, o domínio do caminho da energia, do prana, né, se formos utilizarmos a linguagem hindu. Mas, como se percebe, os sábios do paraíso influenciaram diretamente a construção de duna, não que duna seja um retalho, uma cópia de outras obras, assim como o Senhor dos Anéis também não o é. Mas, existem elementos que são arquetípicos, existem elementos literários que influenciaram, né, o Kalevala, por exemplo, influenciou diretamente a construção do Senhor dos Anéis, como os sábios do paraíso influenciou a construção de duna. Além disso, aconteceram outras influências. algumas dessas influências estão ligadas a personagens, como, por exemplo, Alan Watts. Alan Watts foi um filósofo britânico americano que divulgou várias tradições orientais no Ocidente, em especial o Budismo Zen. E a expressão Zen aparece em vários momentos na obra de Frank Herbert. Uma outra coisa que influenciou a duna foi que o Frank Herbert estava escrevendo artigos, textos para serem publicados em revistas sobre as dunas de Florence, no estado do Oregon, como temos em tela. Então, as dunas de Florence no Oregon serviram de inspiração primordial para o autor compor as bases de duna e de toda a saga. Aí nós temos em tela as dunas de areia do Oregon. Estava havendo uma questão climática que essas dunas estavam se movimentando e o Herbert estava escrevendo a respeito disso. Aí nós temos também na tela o Frank Herbert numa que muitas pessoas hoje em dia não conhecem, uma máquina de escrever manual. E o Frank Herbert nasceu em 1920 e morreu em 1986. A saga de Duna trata de temas como sobrevivência humana, evolução, ecologia e a interação entre religião e política. Vejam, a saga de Duna trata de sobrevivência humana, evolução, ecologia, interação entre religião, política e poder. ou seja, o livro é absolutamente atual nesse momento em que forças extremistas, por exemplo, tomaram conta do Afeganistão de uma forma entristecedora. Nós percebemos o quão importante e o quão atual é o livro, a obra de Frank Herbert. Arthur C. Clarke, que é um famosíssimo escritor de ficção científica, disse uma obra única de ficção, não conheço nada comparável a ela exceto o Senhor dos Anéis. Ou seja, o Frank Herbert é comparado a Tolkien. Claro, Tolkien era um linguista e o Frank Herbert não. Tolkien trouxe seus conhecimentos de linguística para dentro do Senhor dos Anéis, para a saga brilhante do Senhor dos Anéis. Mas é de se lembrar que o Frank Herbert ganhou um prêmio literário chamado Nébula em 65 competindo com a obra do Senhor dos Anéis. Então, realmente é uma obra de vulto. Nós temos na tela uma frase do Frank Herbert que diz o seguinte, busque a liberdade e se tornará escravo dos seus desejos. busque a disciplina e encontrará a liberdade. Na tela, alguns aspectos sobre comparativos entre Duna e Star Wars. Jorge Lucas muitas vezes reconheceu Duna como inspiração. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Guerra nas Estrelas, a influência era mais clara. A história estava cheia de casas como tem as casas Harkomen, tem a casa dos Atreides que são as casas nobres que governam planetas como se fossem capitanias hereditárias. Os planetas são capitanias hereditárias, traduzindo para uma coisa que o brasileiro conhece. E cada planeta tem uma casa nobre que a governa. A casa dos Atreides de onde o Paul Atreides descende, filho do Duque Leto, é uma das mais importantes casas nobres e a eles é destinado tomar conta do planeta Arrakes. O planeta Arrakes é onde tem uma substância, uma especiaria chamada de melange, a especiaria que é um produto vital para a galáxia, para todos os planetas. Todos os planetas dependem dessa substância, como se fosse ao mesmo tempo uma droga e ao mesmo tempo uma substância motor que permite viagens espaciais. Então, todos os planetas utilizam e dependem dessa substância. Ora, essa é a ideia básica que aparece em Avatar quando os seres humanos vão ao planeta Pandora minerar uma substância chamada unobtanium, ou seja, aquilo que não se pode obter, a pedra filosofal de Pandora, o unobtanium. Então, em Arrakes existe uma substância chamada a especiaria, o melange. que é fundamental na economia dos planetas que fazem parte dessa federação. E essa federação é composta por planetas e cada um desses planetas é governado por uma casa nobre. Então, Jorge Lucas confessou a inspiração de Duna. Nos primeiros rascunhos do roteiro de Star Wars, isso fica mais claro. E a princesa, a princesa Leia, que aparece em Star Wars, ela estava guardando, o que ela estava guardando não era planos da Estrela da Morte na versão original, mas uma remessa de tempero, ou seja, especiaria chamada aura. Aí houve depois uma mudança. Talvez o Jorge Lucas tenha percebido que ficou muito próximo do livro e ele quis descolar um pouco do livro do Frank Herbert. Talvez até por questões envolvendo direitos autorais, quem sabe. Então, para descolar um pouco do Herbert, ele mudou. mas agora nós temos que olhar na tela, meu querido editor Dom Giovanni vai mostrar para vocês na tela comparações entre elementos de Duna e de Star Wars. Do lado esquerdo, Guerra nas Estrelas. Do lado direito, Duna. Como vocês veem na tela, Princesa Leia em Star Wars. Em Duna, Alia. Alia pronuncia-se A-Le-A. Ou seja, Leia, Alia, Leia. Em Guerra nas Estrelas, o vilão acaba por ser o pai do herói. Em Duna, o vilão acaba por ser o avô do herói. Tatooine é um planeta deserto em Guerra nas Estrelas. Em Duna, Arax é um planeta desértico. Tanto em Guerra nas Estrelas quanto em Arax existe um veículo que é usado para mineração, cujo nome é o mesmo tanto em Duna como em Star Wars. Aí o meu inglês é Capenga diz que é Sandcrawler. Sandcrawler. O nome é igual nos dois roteiros, tanto no livro Duna quanto no filme Guerra nas Estrelas. Nos dois Guerra nas Estrelas e em Duna aparece um equipamento chamado fazedor de umidade. que coleta a umidade do ar. Um chama fazedor de umidade e no outro chama coletor de orvalho. Nos dois, no Guerra nas Estrelas aparece Spice Minis Mines Spice Mines of Castle. Spice é a mercadoria mais valorizada do universo extraída de Duna. Em Star Wars aparece um truque da mente que é uma habilidade Jedi para controlar as pessoas utilizando a voz. As Bene Gesserit a Irmandade das Bruxas Espaciais de Duna tem a habilidade de controlar os outros através de uma coisa chamada a voz. Em Guerra nas Estrelas existe uma expressão chamada Jedi Bendu que é uma técnica de treinamento Jedi que dá excelente controle interno bem como proezas sobrenaturais para o combate. As Bene Gesserit as bruxas espaciais tem uma técnica chamada Prana Bindu Prana Energia vital da tradição Hindu é a energia que está no ar que está no sol que é canalizada através da respiração no Pranayama no Yoga e Bindu que quer dizer ponto ponto de origem. As duas expressões literalmente aparecem nas duas obras diferentes. E aí nós temos outros aspectos que aparecem duplamente nos dois roteiros ou no livro e no filme Star Wars que é a visão de Obi-Wan Kenobi que aparece para Luke quando ele está aparentemente morrendo e a visão de Pardoc Keynes que aparece para Liet Keynes no deserto quando ele está morrendo. Então são elementos muito sincrônicos nos dois no livro e no filme Star Wars e em Duna. E eu vou deixar na tela não vou ler para não ficar cansativo mas vou deixar e pedir que esse terceiro slide fique um pouco mais de tempo que fala sobre a federação do comércio que detém o monopólio da navegação pelo espaço a prática do Luke de utilizar o sábio de luz o Millennium Falcon e o Luke espionando os homens da areia com eletrobinóculos e o Paul faz a mesma coisa. Está em tela para vocês poder ter acesso. tem mais um quarto slide eu também não vou ler vou pedir para Giovanni deixar que fala dos repulsores repulsores suspensores fala sobre o monstro Jabba e fala sobre Leto Leto 2 o imperador de Duna. Bom aí nós temos na tela como disse a imagem dos seis livros do Frank Herbert que é uma coisa longa é realmente uma saga para vocês tenham uma ideia o livro número um tem 672 páginas vamos falar agora especificamente do glossário de Duna são em torno de 280 palavras catalogadas por Frank Herbert palavras essas que são palavras conceitos e é interessante vocês vão ver na tela nesse glossário que dessas quase 280 palavras pelo menos 60 palavras são decididamente indubitavelmente árabes é peculiar porque já existe alguma crítica com relação ao fato de que os atores nós estamos vivendo uma época do politicamente correto talvez excessivamente politicamente correto em que estão cobrando alguns autores estão cobrando alguns críticos estão cobrando porque se uma obra tem tantos elementos árabes não tem nenhum ator árabe trabalhando ou praticamente nenhum há uma cobrança nesse sentido mas não dá para separar definitivamente não dá para separar a obra de Hebert de uma tradição sufislâmica eu não estou falando de neo-sufismo assim como existe neo-cristianismos por aí neo-cabalismos por aí que são tentativas de se apropriar de tradições sagradas retirando o componente filosófico religioso utilizando somente aspectos técnicos vamos dizer assim práticas algumas pessoas querem ir para o paraíso cristão mas não são cristãs umas querem ir para o paraíso budista mas não são budistas umas querem ir para o paraíso sufi mas não são muçulmanas outras querem ir para o paraíso da cabalá ou para vamos dizer assim paraíso da cabalá entre aspas mas não são judias a pergunta é tal coisa é possível? fica essa reflexão mas uma coisa é clara não dá para separar duna da tradição sufi islâmica em tela a primeira palavra que chama atenção é adab o que é adab? nós temos uma relação de várias palavras em tela vamos comentar pelo menos algumas delas adab quer dizer cortesia espiritual é aquele respeito que o discípulo deve ter o murid o discípulo deve ter para com o xer para com o pir pir quer dizer velho sábio não necessariamente a pessoa que tenha cabelo branco que é o meu caso mas a pessoa que realmente tem sabedoria então existe um tratamento uma consideração respeitosa entre mestre e discípulo seja na tradição vedantina seja na tradição do budismo tibetano seja na tradição jedi seja na tradição de matrix você tem o mestre Yoda você tem o Morpheus você tem alguém que tem mais experiência que viveu mais que sabe mais saber a palavra saber tem a ver com o sabor com provar portanto essa pessoa provou as especiarias provou o melange tomou a pílula vermelha pegou o santo graal então ela tem condições de passar isso adiante de alguma forma ela tem condição de passar isso adiante se ela está nessa posição de passar adiante claro se ela tem autorização para fazer isso de um outro mestre isso chama-se linhagem de sucessão discipular quando não tem linhagem de sucessão discipular a coisa se complica fica muito mais difícil bom a primeira palavra então que eu chamo atenção é a dada a dada quer dizer cortesia espiritual existe uma cortesia espiritual uma forma de se tratar o mestre e uma forma de se tratar também as outras pessoas com cortesia espiritual se todos nós nos tratássemos com cortesia espiritual talvez o mundo não estivesse onde está se nós tratássemos os índios com cortesia espiritual o mundo não estaria onde está a terra não seria devastada como está sendo o outro outro termo tipicamente sufi que aparece porque lógico o livro tem muitas expressões em árabe de 280 aproximadamente palavras pelo menos 60 são árabes então o outro conceito é alan al-mital alan al-mital é um conceito importantíssimo em termos de terminologia suf imagine três círculos um círculo um segundo círculo que passa na borda desse primeiro e um terceiro que passa na borda do segundo esse círculo intermediário é chamado de alan al-mital alan al-mital é o círculo intermediário é um círculo cuja borda superior toca o mundo espiritual e a borda inferior toca o mundo material ele é chamado de o mundo do imaginal não é um mundo imaginário ele é um mundo imaginal é um mundo arquetípico ele faz a ligação entre o mais espiritual e o mais material os mestres conseguem projetar a sua consciência nesse mundo e projetando a sua consciência nesse mundo imaginal arquetípico eles estabelecem uma ponte um ístimo entre o mundo espiritual e o mundo material é aí onde está a consciência dos grandes profetas dos grandes mestres eles são a ponte então esse conceito de alan al-mital ele é fundamental dentro dentro da tradição sufi fundamental dentro da tradição sufi o próximo conceito é arifa o próximo conceito arifa arifa quer dizer juiz em duna quer dizer juiz mas arifa quer dizer juiz mas é derivada da palavra arif que quer dizer aquele que conhece aquele que conhece Allah aquele que conhece Deus então o juiz julga bem porque ele conhece ele tem uma sabedoria que transcende o ordinário e conhece as leis divinas cujo reflexo são as leis humanas ou deveriam ser as leis humanas o próximo nome é Muadib é interessante porque o Paul Maranhas Rosa o personagem na medida que ele vai se desenvolvendo ele vai sendo a cada etapa ele ganha um nome diferente né o Thomas Anderson passa a ser chamado de Nel New novo anagrama de One né então ele muda de status na medida que há uma evolução no filme no roteiro no roteiro ele muda de status ele ganha um novo nome Poetrates é chamado inicialmente de Muadib Muadib em árabe pode ser a palavra professor ele passa a ser o professor o mestre e particularmente Shani que é sua namorada Fremen ela chama ele de Uzu Uzu quer dizer força da base do pilar pilar em árabe ou persa quer dizer Kutub Kutub é um nome dado ao mestre Sufi de uma era de uma era uma determinada era um determinado momento né o mestre dos mestres Sufi é chamado de Kutub peculiarmente Poetrates é chamado por Shani que é a sua contraparte feminina que representa a deusa ele é chamado de Kutub de pilar né de Uzu eu vou deixar na tela mas e vou comentar rapidamente devido a questões de tempo né outra expressão que aparece é Fedakin 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 tem a ver com Fedain que quer dizer sacrificador outras palavras que aparecem no livro no filme Il quer dizer conhecimento acadêmico teologia aparece no filme também Baraka ou Baraka que quer dizer benhas no livro quer dizer homem santo mas o homem santo é aquele que tem a Baraka quem tem a Baraka é o homem santo no livro é Baraka é um homem santo mas Baraka quer dizer benção poder espiritual e é uma expressão tipicamente Sufi outra palavra que aparece é Jihad todo mundo sabe o que é Jihad em geral de forma errônea interpreta a palavra Jihad como guerra santa quando na verdade quer dizer esforço e uma última palavra que eu citaria é Karama milagre no livro e poder espiritual né poderes espirituais na tradição Sufi é Karama Karama quer dizer poderes espirituais no livro quer dizer milagre eu chamo a atenção para o próximo slide que fala sobre a Bíblia Católica Laranja de Duna no livro Duna Frank Herbert faz uma síntese de conhecimentos espirituais onde ele apresenta menciona um texto que seria uma Bíblia daquela época estelar espacial haveria um livro sagrado chamada Bíblia Católica Laranja a Bíblia Católica Laranja foi produzida por uma comissão de tradutores ecumênicos tradutores ecumênicos de diversas tradições religiosas fizeram uma Bíblia chamada Bíblia Católica Laranja e essa Bíblia Católica Laranja ela apresenta o catolicismo Zen Suni ou seja a fusão de três tradições católica Zen do budismo Zen japonês e Suni de Sunita que é a corrente majoritária dentro do Islã então ele fundiu três tradições a tradição ocidental que é católica uma tradição do Médio Oriente que é o Sunismo e a tradição Zen que é a tradição do Extremo Oriente nascida na Índia climatizada na China e plantada e florescida no Japão então nós temos na tela algumas expressões ecumênicas que apresentadas no livro que é o catolicismo Zen Suni também chamado de Zen Sufi o cristianismo Mahayana uma ponte entre o cristianismo e o budismo do norte da Índia o budismo Mahayana aí tem uma outra expressão engraçadíssima que é uma expressão que é Budi Islâmica faz referência ao budismo e ao Islã e uma expressão que fecha também esse slide que aparece no livro que diz assim não deturparás a alma não deturparás a alma isso fica como um Koan Zen o que que deturpa a alma o que que faz a alma se perder ser deturpada achincalhada avacalhada como se diz em bom português o que que avacalha a alma o que que deturpa a alma vamos pensar um pouco não é telecurso mas vamos pensar um pouco aí nós temos na tela eu vou acelerar um pouquinho por conta do tempo a Bene Gesserit né fazendo um teste com o Poa Trades ele faz com que ela faz com que ele enfie a mão numa caixa e coloca um dardo envenenado no pescoço dele e aonde nessa caixa ele sente dor extrema como se a mão estivesse sendo queimada viva inteira e ele não pode retirar a mão se ele retirar a mão o dardo espeta o pescoço dele ele morre então é um teste mortal de superação dos sentidos da dor todo iniciado deve passar por vários testes até chegar a se tornar aquilo a que ele está destinado a realmente ser ou seja ele no filme da primeira versão há um determinado momento em que o Poa Trades é abandonado no deserto e ele é cercado pelos vermes gigantes né Shai Hulud pelos vermes gigantes do deserto de Duna né e ele sobrevive a isso e ele tem que cavalgar depois um desses vermes né que é um dragão um verme é uma serpente gigante um dragão então são provas iniciáticas nós temos na tela uma imagem do filme 1 onde está escrito cavalgando o verme dragão mais uma imagem dele cavalgando o verme dragão e fechando com a imagem do Turuk Maktou que já mencionei em diversas palavras Turuk Maktou né é o nome dado no planeta Pandora pelos nativos do planeta Pandora no filme Avatar Turuk Maktou é o nome do dragão voador né que o personagem central né Jack Sully tem que montar quando ele monta domina o dragão voador chamado Turuk Maktou ele volta a ganhar o respeito dos navi e a poder conviver com os navi como líder né Turuk Maktou como já dissemos e todos sabem quer dizer a última sombra então é necessário cavalgar a última sombra é necessário cavalgar o verme dragão de Araques para se chegar onde se deve chegar e é lógico né assim como Neo é o messias em Matrix né o Poatrides Muadib né o Usu ele é o messias de Araques e em torno dele se cria inclusive um Jihad equivocadamente traduzido normalmente como Guerra Santa quando na verdade quer dizer esforço esforço determinado numa causa meritória isso é Jihad né e qual esforço maior que pode haver que mover a guerra interna não existe esforço mais sagrado do que esse mover a guerra interna para se manter acordado despertado e esse aspecto do messias aparece tanto no chiismo iraniano como vemos na tela na encarnação do Buda Maitreya no budismo tibetano ou como Kalki Avatar como também vemos em tela na tradição hindu e para terminar esta apresentação na verdade deveríamos ter feito duas ou três em vez de uma esse é um problema teosófico expor assuntos de com tal complexidade e magnitude em pouco tempo essa é um a síntese muitas vezes é complexa eu quero terminar com a litania comecei e vou terminar com a litania eu não temerei o medo é o assassino da mente medo é a morte pequena que traz a obliteração enfrentarei meu medo não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim e quando ele se for voltarei minha visão interna para olhar sua trilha por onde o medo passou nada restou apenas eu permaneço não deturparás a alma até a próxima vez obrigado